Tô pensando em me mudar daqui, me jogar e ir pro lado de lá Aonde tem fatura, onde tem estrutura e tá tendo dinheiro pra gastar Eu sonhei que a pavela tava linda, e sonho difícil de realizar Tá difícil né, mas eu vou pro pé, sei que algum dia vai passar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra mim testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra mim testemunhar Hoje meu som está em todos os graus, vai ouvir na voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade, a bênção de Deus é a coroa Hoje meu som está em todos os graus, vai ouvir na voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade Consequência, rejeita, vista, aqui a porrada de som é com qualidade Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra mim testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra mim testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra mim testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra mim testemunhar Hoje meu som está em todos os graus, vai ouvir na voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa, o som está em todos os graus, vai ouvir na voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa, o som está em todos os graus, vai ouvir na voz de mais um favelado Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra mim testemunhar Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber a história linda que ele fez pra mim testemunhar Acesse DJ Davi Style, oficial no Youtube E curta as melhores músicas reggae do momento